é primavera no hemisfério norte mas se você vive no hemisfério sul e o outono te deixa um pouquinho cabisbaixo não se preocupe porque eu vou trazer luz e cor para a tua vida agora mesmo aqui está alice garden ou o jardim de alice está baseado em alice no país das maravilhas você achou bonitinho eu achei as cores estão bem combinadas tão cálido esses pontos de luz aqui vamos ver um pouquinho mais de pertinho e para quem conhece este universo é fácil identificar os elementos o sorriso do gato as cartas de baralho que servem a rainha o relógio as rosas o chapéu mas esse coelhinho é muito fofinho parece que está pedindo carinho e agora vamos olhar a lateral da caixa e aqui já está dizendo oito anos ou mais um a quatro jogadores mais ou menos 30 minutos e pode pensar que as laterais são iguais mas não são são gêmeos idênticos mas não idênticos se você repara aqui a carta é vermelha e se você repara aqui não é só do mesmo naipe e nem tem o mesmo número é preta não sei se dá pra ver bem mas alguns dos elementos brilham inclusive o nome do jogo e o logotipo da maldito games e da outra editora agora vamos olhar a parte de trás diz que é fácil de entender fácil de explicar também tem modo solo e desenvolve o raciocínio espacial e habilidades estéticas diferente da tampa a parte de trás não tem nenhum tipo de brilho e aqui mais ou menos o resumo do jogo se escolhe uma das bolsas e se coloca na mesa as peças de acordo com o número de jogadores depois você escolhe a sua pecinha e coloca no tabuleiro e depois vai preenchendo tudo formando o jardim mais extraordinário e o jogo é desta pessoa que eu me recuso a dizer o nome porque não quero me equivocar a editora for next e as ilustrações de eugênia esmolenteva espero ter dito certo e as editoras neste jogo tentaremos montar o jardim mais extraordinário para que a rainha não mande cortar as nossas cabeças tem aqui dentro e aqui está o manual de instruções e aqui como se vê é um folheto e aqui o modo solo não tem nenhum segredo e aqui o bloquinho com as folhinhas folhas para você anotar a pontuação de cada um dos jogadores pontuação para as peças de xadrez as flores os cogumelos as árvores os espaços vazios e as pecinhas únicas e as folhas frente e verso aqui a peça de primeiro jogador o chapéu do chapeleiro maluco quatro tabuleiros um para cada jogador e já na parte de baixo do tabuleiro você vai ter sempre a maneira como se deve pontuar por exemplo os cogumelos pontuam quando estão na vertical as peças de xadrez quando estão no tabuleiro as árvores pontuam horizontalmente sempre que você junta duas dessas figuras de carta você ganha uma pecinha e as flores as rosas vermelhas vão pontuar um conjunto desta maneira e os tabuleiros também são frente e verso neste jogo teremos seis tipos de peça e para cada tipo de peça está aí o fichinha você vai ter uma bolsinha personalizada o verde vem com tudo nessa estação agora vamos aproveitar para olhar a bolsinha por dentro você pode ver como está bem costuradinha não tem nenhum fiozinho solto a bolsinha de veludo e aqui uma tinta para tecido que tem uma camada bem grossa um pouquinho áspera a tinta a alcinha como se fosse de cetim e esses são os seis tipos de peças que encontraremos e como se pode notar são iguais dos dois lados e se podem utilizar em qualquer posição e assim se vê a caixa vazia que é bem dura e todas as laterais tem esta imagem de arbusto isto é tudo que contém a caixa de alice garden ou o jardim de alice e eu vou ficando por aqui levanta essa cabeça e até a próxima mas não sem cantar e vamos pintando assim as rosas cor de carmim bopfen